Olha gente, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para combater associações criminosas especializadas em fraude ao seguro por danos pessoais por veículos automotores, o conhecido DPVAT. Um dos mandatos foi cumprido em Guapé. Olha só. Foram cumpridos sete mangados de busca e apreensão em Formiga, Luz, Pinho e Guapé e em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, além de medidas cautelares. Após receber um ofício da Caixa Econômica Federal, a polícia iniciou as investigações. A PF informou que corretores de seguro captavam pessoas que tinham se acidentado e, mediante documentos falsos fornecidos por médicos e até fisioterapeutas, instruíam requerimentos para inflar o valor do DPVAT. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo está estimado em R$ 2,5 milhões. Os policiais ainda informaram que alguns dos beneficiários tinham consciência da fraude. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e estelionato. As penas podem chegar a 14 anos de prisão. Tá aí, obrigado, Guto. Sabe o que me deixa mais triste nessa notícia? É ver um trabalho...